O Thiago Pereira, chances, é o favorito da prova, na sua opinião? Quem fez o melhor tempo foi o americano, o Max Williamson. É, eliminatória, normalmente o atleta se poupa, visando apenas a classificação, até porque, como na prova feminina, não é uma prova que chama tanta atenção para que tenhamos várias eliminatórias e vários atletas participando. Vamos à prova. Final masculina dos 400 metros medley. Quatro estilos. Primeiro, Nado Borboleta, depois Nado Costas. Estilo Peito. Estilo Livre. Nado Peito e a gente já vê de baixo para cima, a gente vê aí o Brendan Almeida, o brasileiro. Mais acima do vídeo. Por enquanto, essa imagem submersa agora sim. De cima para baixo, o terceiro é o Thiago Pereira. E já virando na terceira colocação, o brasileiro. Em primeiro, o norte-americano Michael Wise. Em segundo, o canadense Alec Page. E em terceiro, o Thiago Pereira. Tiago que tem como pontos fortes os nados peito e costas. Então, essa primeira passagem do Borboleta, pode até ser que ele não vire na frente, mas vamos esperar a recuperação dos demais. Já em segundo, o Tiago. É isso que você falou. É, agora vamos para o Nado Costas. Nado muito forte do Thiago. Vamos ver se ele já coloca uma vantagem sobre o americano. Está um pouco distante o Brendan Almeida, ele vem pela sexta colocação. Vamos ver se o Brendan consegue reagir na prova. O segundo colocado é o Thiago Pereira. E o Thiago para assumir a ponta, hein? Vai virar em primeiro o Thiago Pereira. Bom início de prova do brasileiro. O Thiago em primeiro, Wise em segundo. Em terceiro ele, o Brendan Almeida. O Brasil no pódio. Por enquanto, duas medalhas. O Brasil bem na prova. Que recuperação do Brendan. Ele está aqui embaixo do vídeo, olha só. Touca verde e amarela. O Thiago já assumiu lá na frente. Já abrindo vantagem o Thiago Pereira. E o próximo Nado, que é o de peito. O Thiago Pereira também é muito forte. Em primeiro, o Thiago. Mais de um segundo à frente do norte-americano. Sustentando a terceira posição, o Brendan. O Brendan Almeida do Brasil. Agora o Nado Peito. E é bom que o Thiago abra realmente uma ótima vantagem. Porque o Nado Livre não é o principal. O Thiago, inclusive, eu já vi ele perder muita medalha em Olimpíada. Em campeonato mundial. Por causa do Nado Livre. Então, vamos torcer aí. O Thiago abrindo uma boa vantagem sobre o americano. Para já resolver a fatura no Nado Peito. E é isso que ele quer fazer. O Thiago virou. Olha só o tempão. Mais de dois segundos. Quase três segundos de diferença para o norte-americano. É 2,52 de diferença. Uma boa vantagem. O Thiago buscando o tricampeonato nesta prova nos Jogos Pan-americanos. Temos ali o detalhe. O Thiago firme na prova. E está indo muito bem o Brendan Almeida. O garoto, o Brendan Almeida. Quem sabe ele consiga ultrapassar o norte-americano. O Michael West. E está forte, hein? Olha a mãe do Thiago aí. A torcida. Vai, Thiago! A torcida da mãe do Thiago. Agora o Nado Livre. O Brasil muito próximo da medalha. Rapidíssimo lá na frente. Muito adiantado o Thiago Pereira. Vem para o ouro o Brasil. Para mais um ouro na natação. E brigando pela prata. O Brendan Almeida. Pressão para cima do norte-americano. O Michael West. Vai, Brendan. Vai virar em segundo o Brendan. Em primeiro o Thiago Pereira. O Brendan está chegando. O Brasil para fazer uma dobradinha. Dona Rose. Vai, Thiago! Vai, Thiago! Que vantagem do brasileiro. E o Brendan começa a mexer para trás também o Michael West. O Brasil com a medalha de ouro e a medalha de prata. Thiago sobrando na prova. O Brasil vai ser ouro e prata. Revezamento. 400 metros. Medley não é o revezamento. Olha só. Brigando já com o Thiago. Medalha de ouro. O Thiago, medalha de prata. Brendan Almeida. Comemoração da Dona Rose. Dobradinha brasileira. Que arrancada do Brendan. Para o Brasil. O Brendan quase foi buscar o Thiago. Que arrancada do Brasil.